Carro Vendez, agora aqui em Joinville, porque eu estou na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, estou na loja do Marcelo, Dalcar Veículos, quer trocar de carro e está procurando só ofertas, então vem para Dalcar Veículos, que atende todo o estado catarinense, envia para você o veículo, esteja você aonde estiver, as ofertas aqui são incríveis, o estoque do pátio financia 100%, parcelamento da entrada no cartão em até 12 vezes, e tem muito mais aqui, bom dia Gustavo. Bom dia Fábio, bom dia todos de casa, isso mesmo Fábio, a gente está parcelando a entrada 12 vezes no cartão, está querendo trocar de carro, não perde tempo, me chama no WhatsApp e agora confere essas 5 ofertas que a gente separou para vocês aí. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, até para você, aqui na loja do Marcelo, Dalcar Veículos, esta Chevrolet Captiva Ecotec Sport, 2012 é um ano, bancos em couro, motor 2.4, câmbio automático está maravilhosa, impecável, bem calçada de pneus, de 46,900 por 42,900, eu disse, 42,900, quer financiar 100%, não quer meter a mão no bolso agora? Então manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, manda mensagem agora, você vai enviar os seus dados cadastrais para este WhatsApp, eles vão fazer aprovação na hora do seu cadastro e você troca de carro ainda hoje, neste sabadão, aqui na Dalcar Veículos. Agora olha só este Peugeot 307, este é o Feline 2010, é o ano, câmbio automático bancos em couro vai com tetos solar de 28,900 por apenas 26,900, eu disse, só 26,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone da tela, mais uma super oferta, Giga Picanto X, este é 1.0, é completo 2013, por apenas 28,900, eu disse, só 28,900, esse aqui é o carro para você, manda mensagem agora para o telefone da tela, mais uma super oferta, Focus 1.6, este é um Comfort Line 2018, maravilhoso, só posso falar para você, maravilhoso, só posso dizer para você, maravilhoso, é o carro para você levar para casa, de 46,900 por 44,900, eu disse, só 44,900, agora para fechar as ofertas, olha só o que a gente preparou para você, este Chevrolet Cruze, este é um LT 1.8 2014, ele é completão por apenas 46,900, e aqui dá financiamento de 100%, se eu quiser parcelar a entrada no cartão em até 12 vezes, aqui também dá parcelamento, e as vantagens são incríveis, Gustavo. É isso mesmo, Fábio, se você está pensando em trocar de carro, a melhor escolha está aqui, tá? Vem para cá que a gente vai fazer uma negociação diferenciada para você, me chama no WhatsApp, vou fazer a simulação para você na hora, sai com o carro hoje, tá? Eu te entrego o carro hoje, não perde tempo, vem para cá. Vem para a Adalcar Veículos, afinal de contas, a Adalcar Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você! Música 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 Legenda Adriana Zanotto